O meu nome é Maximiliano Correa Menezes, eu sou indígena do povo tucano, vivo na região noroeste amazônico brasileiro, limite com a Colômbia e Venezuela. Eu sou uma das lideranças indígenas daquela região do Alto Rio Negro, mais conhecido. Eu trabalho no movimento indígena, em uma organização chamada Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e contribuir para a criação do Distrito Sanitário Especial Indígena, para que ela pudesse atender as necessidades dos povos indígenas, principalmente no atendimento diferenciado que os povos indígenas merecem. Nos primeiros anos, nós tínhamos uma participação efetiva, construindo uma política que pudesse atender a demanda dos povos indígenas e a diversidade que aquela região tem. Naquela região, somos 23 povos indígenas, cada qual com seus costumes e suas tradições. Portanto, o governo brasileiro, ele precisa entender que o atendimento às populações indígenas em relação à saúde, ela tem que ser diferenciada e ela tem que atender essa diferença que temos, de acordo com seus costumes e tradições de curar as doenças. Tive muita dificuldade de lidar com os profissionais de saúde. Primeiro que as pessoas, quando se formam nas universidades, sejam eles médicos ou enfermeiros, não conhecem a realidade cultural dos povos indígenas. Portanto, como povos indígenas merecem ser atendidos pelo governo federal, elas têm que ter também lideranças indígenas ou indígenas voltadas também à coletividade para reivindicar, para fazer que o governo se sensibilize à questão indígena e que possa atender às suas reivindicações. Porém, os políticos locais do município, do estado e do federal não conseguem entender o nosso trabalho. Eles acham que quando a gente reivindica, estamos sendo contrário ao trabalho do governo federal. Muito pelo contrário. Nós queremos construir uma política junto com o governo do estado brasileiro para que realmente possa atender às suas demandas.